Eu sou Rogério Corrêa, deputado federal pelo Partido dos Trabalhadores em Minas Gerais. Fui estudante da Universidade Federal de Minas Gerais, a nossa querida UFMG. Final da década de 70 e início da década de 80. Para se ter uma ideia, ajudei ali de dentro a reconstruir a UNE, a União Nacional dos Estudantes. Hoje, quando vejo a UFMG fazer 93 anos e neste ano ser considerada a quinta melhor universidade pública da América Latina e Caribe e ser reafirmada como a melhor universidade federal do nosso país, eu tenho muito orgulho de ali ter estudado. Por isso, eu cumprimento os estudantes, o corpo docente, a reitoria, pelo belo trabalho que vem desenvolvendo. O que demonstra que a universidade pública é de qualidade e por isso merece o nosso apoio e o nosso respeito. Viva a UFMG pelos seus 93 anos de existência!